Parou de volta, hein? A primeira ele não agarrou, né? A primeira ele não agarrou. A primeira ele não agarrou. A primeira ele não agarrou, então. Não foi dois, cara. Botou no chão e pegou de novo. É isso? Aí é o tosse. 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 É ruim. No máximo quatro, hein? No máximo. Aí é o tosse. 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 Pode ir. Pode ir. Pode ir lá, hein, cara. Vai lá. Vai, vai lá. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. De cara, mano. Sem falta, sem falta. Pergunta lá qual é o número. Pergunta a ele qual o número da quinta. Pergunta aí se a quinta falta. Pergunta a ele. Pergunta a ele. Pergunta a ele. Pergunta a ele. Cadê a ele? Cadê a ele? Cadê a ele? E aí, meti! Vai ter que fazer falta de pouquinho? Cara, moleque, eu pensei que o Vitero vai matar aqui. Deixa lá, tia! Vai dar falta também, tem que ficar. Falta que... Ele inventou a bola... Sem palma, sem palma! E aí, GB, calma! Aqui é o primeiro tempo! GB! Não, meu pai, não! Tá um doce! Tá nervoso, cara? Tá nervoso? Não vai, não vai, não vai! Fica a bacinha dele! Se quiser mais o gol, porque tu ganha a minha irmã, hein? Ih! Não, não dá pra falar, cara! Não dá pra falar, cara! Olha! Olha ele louco, cara! GV cunhadão agora, GV cunhado! Sem palma, Marcão! Sem palma, Marcão! Sem palma! 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 Ah... É o Ricardo que fala assim, né? É ele que fala assim, né? Bora Vitor, bora Vitor Fica, Fernando, a ligação Falei que ele atuou assim Agora